Oi mãe, fala. O que você tá mexendo aí? Aqui, olha. O que você achou? Ela foi a igreja. Ela foi isso aqui. E quem é esse aí? É o médico da casa. Cadê? Quem é essa aí? É ela. Você achou minha caixinha de fotos? Agora, essa aqui é ele. É ele, cara. Deixa eu ver, mamãe. É ele, mamãe. Como é o nome dele? José Marcolino da Silva. É, mãe. Ele é o que seu? Sou nada. Eu só faço cortar, né? Ele é seu pai? Não, ele é meu pai. É seu pai. Muito bem. E a mamãe também é. É? Deixa eu ver se tem a foto da mamãe aqui na minha caixinha. Agora você... Olha, essa aqui é a mamãe, olha. É, você olha. Olha, essa aqui é sua mãe e Carol. Estou vendo, Cladinha. Agora... Cladinha. Vou dizer uma coisa pra você, olha. Olha, ele é, olha, cordeiro de Deus. Olha, o José, o José é seu sobrinho. Meu sobrinho. Não é seu sobrinho, não, meu amor. Ela tá emocionada. José Marcolino da Silva. É, mamãe. É seu pai. É meu pai. É, você se emocionou, né? É, me fiquei com ele. É, mamãe. Olha, mas Cláudia, olha, eu vou dizer uma coisa pra você. A fisionomia dele é maior, mais bonita do que a de todo mundo aqui. É, mãe, a fisionomia dele é mais bonita? Olha, mamãe. Deixa eu ver. Mas ele é lindo mesmo, hein? Que pão, hein? Nossa, era muito lindo. Viu, Cláudia? É, mamãe. Aí eu tava lá na compensa, aí eu olhei assim, eu digo, vai, minha Nossa Senhora. Aí eu tô brincando. Aí eu disse assim, minha Nossa Senhora, eu vou pegar uma oração pra botar na igreja. Ô, meu Deus. Você ficou feliz de ver a foto do papai? Aí a igreja dele, Cláudia, deixa eu te mostrar. Mostra. Deixa eu te mostrar, meu pai. Seu pai. Meu irmão. Seu pai. Pois é, mas ele é meu irmão primeiro. Ele é primeiro irmão, depois ele é pai? É, é o nome dele. Mamãe. Vamos lá ver se tem outra foto. Eu vou andando pra trás, ela vem andando pra frente. Tinha aqui a da minha... Eu fiquei tão assustada. Essa aqui é eu e Carol. Olha, agora eu tô vendo o meu ar. O ar marcar as marinas do meu filho. É, mãezinha. E essa aqui, olha, quem é essa? A tia que é a dona bem-vinda. É a mãe dela, olha. É a dona bem-vinda. Não, mamãe. É sua mãe. Não, é sua mãe. É sua mãe. É a Dircila. Dircila. É a Dircila. É a Dircila. Como era o nome dela? Municilva. Então, é ela, a foto dela. E agora, ele e Cláudia, papai, pra falar, é a coisa mais difícil que a gente tem. Olha aqui. É, mas é muito apaixonada por esse pai. Essa aqui. Essa é sua mãe. É, minha mãe. Dona Dircila, olha, gente. Municilva. Minha avó. Dona Dircila Municilva. Era. É, Dircila Municilva. É sua mãe. Era. Então, aí tem foto do seu pai e da sua mãe. Da minha mãe. Deixa eu ver o que é esse. Esse aí é a sua mãe e a Carol. Olha essa aqui, Calma. Quem? Ela. É a Carol. Carol, a Carol aqui tinha 14 anos, mais nova que Ana Luísa. Viu? É. Ainda, olha, minha mãe. Ainda vivo. É, mãe. Você gosta muito dele, né? É. Você é apaixonada por ele? Eu também fiquei. Você também ficou? Quem é esse aí? Eu tô com o Ricardo. É o Ricardo mesmo. Deixa eu ver. Olha, é o Ricardo pequenininho. Ela tá reconhecendo, olha. É meu filho. Aniversário de dois aninhos dele. Você achou mais foto no meu baúzinho? É. Você gosta de ver foto, mamãe? Gosto. Recordando, né? É. Vai arrumar tudinho na caixinha? Fica igualzinho. Você vai arrumar pra mim? Vou. Então, arruma. Toma. Bota essa aqui também. A de dentro já tá. Cuidado pra não estragar, tá? Foto. Bota deitadinha. Assim, ó. Tem outra foto, Cláudia. Vou ver outra. Vai, bota. Bota dentro da caixinha. Ela se emociona quando vê foto do pai. José Marcolino da Silva, papai. Olha o Cláudia. Olha, gente. É você. Fala. José Marcolino da Silva foi a coisa que mais me temeu. É, mamãe. Euclice, é. Foi o que... Ela botou assim, Euclice Silva Alves. É, ela tá explicando que foi ele que botou o nome Euclice. Porque o meu avô... Foi ele. É. O meu avô, ele botava o nome dos filhos, mas depois mudava. Fazia um apelido. E a minha mãe, ela ficou como Euclice. O nome dela é Francisca, mas todo mundo chamava de Euclice. E meu pai. Ela tá tentando explicar isso. Agora vê meu pai, Marcolino. É, seu pai, Marcolino. É, seu pai. É bonito. Ele não é bonito? Ele é lindo, mamãe. É, eu não é bonito. Você ficou emocionada, né, mamãe? Eu nunca fui. Você nunca esqueceu dele, né? Nunca. E nunca vai esquecer. Mas ele é bonito, o Cláudio. Ele é. É bonito como é uma pessoa... E você é bonita? Mais ou menos. Por quê, mamãe? Você é linda. Eu não sei, mas é por causa do pé. Você vai arrumar a caixinha? Eu vou. Então arruma, bem bonitinha. Tem até uma figura da mamãe. Tem, tem mais figura da mamãe. Olha a Cláudia. Hoje é a coisa da loucinha. Ela tá apaixonada com a foto do pai. Eu já fui a coisa mais bonita em roupa, foi essa. Eu vendo como é ele e botando pra dentro. José Marcolino da Silva. É, papai. Mas não é José. É lindo. É José, mãe. É. José Marcolino da Silva. É ele mesmo. Então, olha. Cadê? Tá aí na sua mão. A foto dele tá aqui, ó. Não, tá aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui. Ah, mas é mesmo, Cláudia. José Marcolino da Silva. Olha aqui. É, mamãe. Que legal, né? É. Ele é o que, seu? É meu pai. É, seu pai. É. Nossa, como eu esqueci. Como eu podia esquecer. É. Ele é seu pai. E ela é minha mãe. Ela é sua mãe. Olha, que legal. Meu Deus do céu. A gente não sabe nem o que é que faz, né? É. Então, guarda na caixinha. Guarda. Vou guardar. É. Guarda aí pra não estragar, né? Pra não sumir, né? É. Eu vou levar pra lá. Não, não leva não. Deixa aí, deixa. Eu vou pra dentro. Você quer botar no seu quarto? É. Então, vai. Pode botar. Depois eu tenho que ir lá pegar de volta. Porque, senão... Pode sumir. Deixa eu falar bem. Deixa eu falar bem. Deixa eu falar bem. Onde você vai botar essas fotos? Aqui. É? Vai botar aí? É. Só pra sair. Eu botei a mais uma, vou botar num lugar. É a última foto que eu tenho dele. Não posso deixar ela estragar. Vai não basear o... Parece que não, mas ela estraga. Olha aqui, olha. É. Essa é a tampa da caixa. Bota lá, bota. A tampa da caixa tem minha foto, que minha amiga fez. Essa é a Carol. Essa sou eu. Essa é a Carol e a sua mãe. Eu sou meu só. Você é a Francisca. É, né? Você é Francisco ou é o Clisse? É o Clisse. É o Clisse. Não, bota a tampinha. Bota a tampinha da caixa. É. Isso. Isso. Tampa. Isso. Agora bota aqui em cima. É. Deixa aí enfeitando, né? Que depois eu pego, né? Vai me mostrar o vucu-vucu de hoje? Abre a gaveta pra eu ver. Eita pipoca! Mas tem a vucu-vucu, lençol, bonequinhos, que bonitinho, né? Vamos ver a outra? O que que tem? Olha, um aplique de uma flor. Muito bem. Deixa eu ver a outra. Ah, meus chinelos. Junto. Meu chinelo. A crocs, da Ana Luísa. A minha também foi. As pernas da baby, que tá toda amassada aqui, minha Nossa Senhora. Eu disse pra você. Vou tirar depois. Francisca, você... Ela tá dobrando. Porque eu perguntei pra ela. Francisca, você... O que que você fez? Ah, minha avó. Eu não comi o nome dela, não. Foi ela porque meu pai não deixou. É, mamãe. Que bacana. Agora dobra aí. Eu não vou ficar aqui presa, né? Não vai não. Vai ficar não. Muito bem. Isso. Olha como ela dobra bonitinho, gente. Olha só. Olha o capricho. Pra você ver, né? Pra você ver, né? Olha o capricho da pessoa dobrando o lençol. É, olha. E não foi que ela achou que disse. Mas não foi que achava que tinha um cordeiro. Agora vai dobrar o outro. Diz que tinha um cordeiro. Um cordeiro pro arroba desse. É, mãe? Eu disse não, mãe. Não é assim não. É, meu amor. Muito bem. Muito bem. É isso aí. O rapaz que é casado comigo é o Sérgio. Aí, quando eu vi o da primeira vez, eu abri, eu digo, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Arrumar esse pé. Mãe, o Sérgio é meu marido, meu amor. Eu fiquei... Eu gosto dele, ele é meu amor. Eu fiquei toda enrolada. É, mãe. Olha como ela tá fazendo, franzindo. Era porque ela disse pra mim que eu tinha sido feita com uma figura por causa disso aqui, Cláudia. Muito bem. Aí ela me botou no... Agora deixa assim, né? É. Tá bom, né? É, e a gente fica no toco. No toco. É. Deixa eu abrir aqui. Esse tá cheio. Tá. Abre esse aqui. Ainda é cheio. É, a perninha da neném que você prendeu ela, né, Tadinha? E eu vou botar aqui, porque essa dela não vai fazer filho, não. Vai fazer filho, não? Não, ela vai fazer o que ela quer. É? É, aqui, olha. É, eu vou com o voco, né, mãezinha? Gente, ó, vamos dando joinha aí no vídeo, que tá quase acabando. Vou parar em 15. Eu também, já botei até aqui, Cláudia. Né? É. Agradecer todo mundo aí que tá entrando no meu Instagram. Instagram tá bombando. Instagram da Francisquinha, da Cláudia. Tudo bombando. E eu, olha, eu vejo o que ela fez com ela. É, pois é. Ó, ontem reclamaram do volume. O meu volume não tava todo alto. Vamos ver se hoje melhorou. Do telefone novo, eu quero saber se o som está bom, me digam. A imagem, eu sei que é boa, linda, maravilhosa. Agora eu quero saber do som. Porque quando eu gravei, eu não verifiquei o som, ele tava pela metade e agora eu aumentei o som todinho. Espero que esteja bom o áudio, como a imagem ficou boa, tá bom? É. Gente, eu vou encerrando aqui. Eu vou cuidar dela agora dos lanches, dos remédios. Quer dizer, dos remédios não, porque ela já tomou. Ela tomou a gotinha dela. Olha aqui. Eu tenho que guardar isso, senão ela vai estragar essa foto. E é a única que eu tenho do meu avô. Olha ela. É, olha ela. Olha aqui, cara. Que linda. Vamos dar boa noite pro pessoal? Boa noite, boa terça. Fala, mamãe. É. É. Eu fui também. Eu fui também. Olha aqui, ó. Essa aqui é o braque. Eita. Ela não pode pegar isso aqui, não. Isso aqui tem uma tesoura dentro. É da... Olha ela. É da fuchicarte. Olha ela. Esse é meu brinco. Esse aqui é o Edson. Olha aqui, Dona Irene. Não, esse é você. Olha que bonitinho, olha. Tá tudo aqui. Né? É. Vou guardar pra ele ir ali. Guarda tudo. Não é? Olha a figura dele. É, muito legal, né? É. Então é isso, gente. Boa noite e até amanhã. Se Deus quiser.